Ave pode comer pão? Não, gente, ave não pode comer pão. Essa é uma queixa, é algo, um erro, na verdade, de manejo muito comum que eu observo aqui na clínica. São pessoas acharem que bichos, de modo geral, podem comer pão. Eu não tô falando nem ave. Tem gente que dá pão pra cavalo, que dá pão pra cachorro, dá pão pra gato, pra papagaio, pra loupecita. Gente, farinha de trigo, essa farinha branca de trigo que nós temos hoje em nossa rotina, ela não faz bem nem mesmo pra nossa saúde. E nos bichos... Só um minuto, gente, rapidinho. Perdão, tá, gente? É porque, às vezes, o meu telefone toca com muita frequência. Então, as pessoas têm esse hábito de dar farinha, só que essa farinha a gente faz mal demais pra nós, seres humanos. E como que você consegue chegar a essa conclusão, doutora Keren? Nos exames dos animais que chegam aqui pra clínica. Eles vivem muito menos do que a gente, a grande maioria dos animais, né? Então, o reflexo aparece mais rápido, mais acentuado neles, até pela quantidade de pão que as pessoas oferecem. Às vezes, a pessoa quer dar um bico de pão pra uma calopsita. Gente, um bico de pão é muita coisa. É a mesma coisa você comer vários pães inteiros todos os dias. Então, eles acabam se entupindo muito mais da farinha branca e as consequências acabam vindo muito mais rápido. A gente observa isso facilmente na rotina clínica, quando a gente avalia a fígado, vesícula biliar, avalia as taxas de funcionalidade dos órgãos, de modo geral, de cachorros, de gatos, de pássaros, aves, de modo geral, né? Então, não dê farinha branca pro seu bichinho, biscoito creme crack, biscoito maisena, pão. Isso não faz bem pra saúde dos seus animais. Eu interno com frequência bichos aqui por comerem rotineiramente farinha branca. E é o que eu sempre falo. O problema, gente, às vezes não vai vir na hora. Na maioria das vezes não vai vir na hora, não. Vai vir ao longo de anos, né? Vai vir depois de muito tempo. Porque quando aquele animal ficar mais adulto ou chegar próximo da velhice e vai ter consequências seríssimas em alguns órgãos que não teria caso esse bicho não se alimentasse de farinha branca. Principalmente papagaio. A gente encontra com muita frequência papagaio com 26, com 16 anos, as pessoas relatam com 19 anos, 20 e poucos anos e comem farinha branca. Ah, doutora, nunca teve problema, mas agora tá tendo, né? Às vezes o bicho vem a óbito, não viria a óbito, iria viver muito mais. A pessoa já acha que o bicho tá velho, mas não, o bicho não tá velho. O bicho vive mais do que o normal mesmo. Em cativeiro, se tivesse sido cuidado bem, estaria vivendo mais. Então tem uma maneira certa pra se cuidar, manejar aquele bicho. Então assim, pão, torrada, isso é petisco. Se você gosta pra dar, eu não consigo dar, né? Mas tem gente que gosta, então isso é um petisco. Isso deve ser dado vez ou outra, sabe? E um pão, obviamente, sem tempero. Não pode querer dar pão de alho, pão com presunto, pão com queijo, nada disso, pelo amor de Deus, tá, gente? Caso queira dar um pedacinho de pão, um pedacinho de uma torrada integral, alguma coisa assim, dá vez ou outra. Não dá com frequência porque não faz bem, não, tá? Inclusive pode gerar consequências no futuro pro seu bichinho muito ruim e às vezes irreversível, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa dica também. Um beijo!